O dia de hoje foi muito produtivo, por conta da discussão que fizemos com o ministro Haddad sobre a reoneração, o PS, enfim, nós tiramos bons encaminhamentos, como eu já informei, e agora a parte da tarde foi toda dedicada à discussão das presidências das comissões. A composição das 30 comissões, primeiro, para o cálculo das comissões, são 25, que as outras foram acrescidas, ainda estamos calculando em torno de 25. O PL pede a primeira, o PT a segunda e assim sucessivamente. Onde é que estão os problemas? Os problemas que os partidos pedem, nós temos problema na questão da saúde, nós temos problema na Credem, nós temos problema na segurança. São todas comissões muito relevantes e que o esforço do presidente Lira é buscar o entendimento. Todos os partidos colocaram na mesa os seus pleitos, PT, União Brasil, enfim. Eu acho que nós andamos 60% hoje. Os senhores estão com saúde, certo? O senhor falou que tem um problema. Existe a possibilidade de trocar? Não, é porque para a gente poder pedir a fiscalização financeira e controle, para quem é governo não pode ficar de fora desta comissão, a gente não pega saúde, aí vai para o outro partido. A gente pedindo, a primeira pedida, o PL pediu a CCJ, o PT pediu a segunda pedida, aí pediu, estava na dúvida entre saúde, fiscalização e controle e educação. Pediu fiscalização por conta que é fundamental para quem governa, para o governo. Aí o outro partido pediu a saúde, aí criou um problema. A lista que a gente recebeu, o líder dos senhores estão com saúde, fiscalização financeira e controle, não estão com segurança pública, que acho que era um que... É, mas isso não é... O problema é que as pessoas distribuem listas antes das decisões. E essas listas, às vezes, elas não dão conta da dinâmica e do dinamismo com que as coisas vão se ajustando. Mas então o PT pode não ficar com saúde? Pode, mas nós queremos ficar. Mas não está resolvido ainda.